E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar dos líderes de cada conferência na NBA Philadelphia 76ers e Los Angeles Lakers Antes de continuar, só peço para você, se você ainda não é inscrito nesse canal maravilhoso clica aqui embaixo, se inscreva, ative as notificações e cada vez que sair um vídeo aqui, você vai ser lembrado pelo YouTube Vamos começar pelo líder da conferência leste, o Philadelphia 76ers que está jogando realmente muito bem Depois da troca de técnico, Doc Rivers no lugar do Brett Brown Sim, o Doc Rivers, do Los Angeles Clippers, que foi um fracasso no ano passado agora está na equipe do Philadelphia e está mandando muito bem Montaram um time muito interessante ao redor de Embiid e Ben Simmons e ele já está conseguindo fazer com que essa equipe funcione muito bem A equipe já é a que melhor corre os contra-ataques é que mais pontos tem em contra-ataque de toda a NBA isso resultado de uma defesa muito boa, não é a melhor defesa, mas é uma das principais defesas de toda a liga pega os rebotes, garante os rebotes e com isso consegue correr muito bem principalmente aí com o Ben Simmons, que é um jogador que pega o rebote e consegue fazer o coast-to-coast, né assim como o Seth Curry, o Seth Curry, gente, está jogando a melhor temporada da sua carreira veio evoluindo seus números e está aí arremessando com mais de 50% para 3 pontos com mais de 50% em todos os arremessos e está com mais de 17 pontos por jogo é a terceira cestinha da equipe atrás só do Embiid e do Tobias Harris então é um time que ficou bem interessante tem o Danny Green também que estava no Lakers, o Danny Green atual bicampeão da NBA foi campeão com o Toronto Raptors na temporada retrasada e na temporada passada com o Lakers apesar das críticas, é um jogador ainda muito competitivo, que defende muito bem é o clássico 3 and 1 knee, né bolinha de 3 pontos no ataque e defesa muito forte lá atrás e claro, além de tudo isso, tem outro jogador que está jogando muito bem que já tinha explodido, vamos dizer assim, tinha feito uma das suas melhores temporadas ao lado do Doc Rivers no Clippers, que é o Tobias Harris, né muito criticado na temporada passada por não ter jogado bem, não ter feito valer o seu contrato né, que assim dizem, está jogando muito bem também e tudo isso por quê? e agora nós vamos falar o ponto principal dessa equipe do Filadela Joel Embiid, realmente fazendo a melhor temporada da sua vida está aí com 27.7 pontos por jogo 55% de aproveitamento dos arremios de quadra e 40% dos 3 esses números que eu passei para vocês são os melhores números da sua carreira em nenhum desses ele estava tão alto nos outros anos que ele já jogou pelo Filadélfia e isso tem atraído muita atenção das defesas então por que eu falo que montou uma equipe muito interessante? porque você vê que ao lado deles você tem vários arremessadores isso eu não falei ainda nem do Sheik Milton que veio do banco o Hulk Messi também que está jogando muito bem, né, que também vem do banco um time bastante interessante, tem o Dwight Howard que repõe muito bem o Joel Embiid e o Embiid voltou, parece um pouquinho aqueles pivôs clássicos, né porém com a evolução do arremesso de fora ele está arremessando sem forçar tanto assim o arremesso de fora porém está sendo muito bem alimentado ali próximo da cesta, no garrafão onde ele joga muito bem de costas e num contra um é muito difícil de pará-lo então você vê que as defesas adversárias têm que sempre fazer alguma ajuda fazer alguma dobra e aí sim, é onde ele está achando os companheiros e os companheiros são bons arremessadores e é isso o porquê que o Tobias Harris, por exemplo, está jogando tão bem por que o Seth Curry está tendo a melhor temporada da sua vida porque sabe que a tensão principal da defesa vai ser em cima do Joel Embiid e aí está sobrando muitos arremessos livres para esses arremessadores o Embiidão aí está jogando demais está se tornando um dos candidatos a ser o MVP da temporada sim porque realmente está colocando o seu time na primeira colocação na Conferência Leste e com esses números aqui, realmente ele vira um candidato muito importante e aí o que você acha? eu acho que o Embiid tem potencial para ser MVP? você acha que ele é um dos candidatos? coloque aqui nos comentários para a gente para a gente abrir essa discussão também de quem já pode ser o MVP é, está muito no começo ainda mas eu acho que a gente já pode começar a comentar antes de passar para o outro time que eu quero falar aqui o Los Angeles Lakers vou pedir para vocês se inscreverem no nosso Membros o Membros a gente coloca lá uns extras alguns erros dessa gravação que vocês estão assistindo agora você pode ver lá não sei se vai ter até agora estou indo bem até agora até agora não errei Carolina, por favor mas a gente tem um monte de coisa que a gente tem gravado para os nossos membros além desses erros de gravações e alguns conteúdos extras bem bacanas então é só dar aquela moral para o canal e se inscrever no nosso Membros beleza? e outra equipe que é o grande destaque também é o Los Angeles Lakers não tem nem o que falar atual campeão reforçou a equipe está defendendo inclusive melhor a meu ver distribuindo ainda melhor a bola você vê muitos jogadores pontuando bastante o Lebron e o Anthony Davis não estão nem próximos dos números que eles tiveram nos playoffs da temporada passada mas eles não precisam também não precisam entre aspas porque os companheiros o Montes Harrell que vem do banco novidade o Dennis Schroeder o Canteiros que é o Leopold que está jogando muito bem então você vê o Caio Kuzma vindo do banco também aliás o banco do Lakers é o terceiro melhor em pontuação com 39.8 pontos por jogo e isso é claro dá tranquilidade para o técnico Frank Vogel e dá uma descansada nas suas principais estrelas ou seja não forçar tanto eles e aí sabe o que acontece? chega no último quarto o Lebron James põe a bola embaixo do braço e fala ok agora a gente precisa ganhar o jogo e assim tem feito principalmente fora de casa o Lakers é a única equipe invicta até agora jogando fora dos seus domínios e são uma série já de 10 vitórias consecutivas uma sequência de 10 vitórias consecutivas muito por causa dessa rotação e principalmente da defesa intensa é a equipe com a melhor defesa da liga em eficiência ou seja pontos por 100 posses são apenas 103.9 pontos por 100 posses que sofre o Lebron então isso vai dando aquela qualidade que a equipe precisa para estar onde está líder da Conferência Oeste um dos principais se não o principal candidato ao título e aí gente apesar de o Lebron não estar com os melhores números ou com os números que a gente está acostumados a vê-lo eu já coloco ele como um também dos candidatos a ser MVP dessa temporada então já aproveita na discussão aqui embaixo já coloca e me fala até quando você acha que essa sequência de vitórias fora de casa vai durar para o Lakers o recorde de início de vitórias fora de casa em início de temporada são 14 você acha que o Lakers bate esse recorde aí? coloca aqui nos comentários para mim também e pessoal um último recado antes de finalizar esse vídeo sigam as nossas redes sociais e também se inscrevam no grupo do nosso Telegram que eu tenho mandado mensagens diariamente lá inclusive com palpites do que eu acho que vai acontecer nos jogos em mim tá bom pessoal? um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau